E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, vídeo de hoje, mais unboxing aqui no canal de mais um kit Xeon aí do AliExpress. Dessa vez, pessoal, posso dizer pra vocês, como vocês já viram na Thumbnail, que é o kit mais barato, mais custo-benefício. Até então não tinha comprado, já comprei plataformas X99, X79, né, usando aí o 2650 V2, mas ainda da linha V2. Esse aqui praticamente seria a linha V1, que é sim o kitzinho bem barato, tá? Eu paguei ele por volta de R$350,00. Lembrando que há um tempo atrás ele até custava mais caro aí entre seus R$450,00 a R$470,00 e ainda naquela época valeria a pena comprar. E agora eu posso dizer pra vocês que mais ainda devido à queda do dólar na data de hoje. Agora, se você está assistindo isso mais à frente, com certeza aí você pode ter alguma variação de preço. Porém, como eu disse, ainda vale muito a pena nos dias de hoje adquirir esse cara pra você que quer montar uma plataforma simples pra trabalho ou até mesmo para alguns joguinhos mais leves. Tudo vai depender também da placa de vídeo que você pode colocar nesse equipamento. Apesar de ser um processador um pouco mais antigo, mas ainda ele conta com 6 núcleos e 12 threads, tá? Entre outras particularidades que eu vou falando conforme eu vou fazendo unboxing dele aqui. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, vou apenas fazer unboxing e verificar se veio tudo ok. E depois, logo mais aí no canal, vou fazer alguns testes. Vou montar um outro kit aqui no canal, usando essa plataforma. E aí a gente vai fazer alguns testes em jogos também e ver o quanto que esse processador consegue extrair. Lembrando que ele é um LGA1356. Bom, pessoal, então se você já gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal que isso ajuda muito. E também segue o link na descrição pra quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. e também o link desse cara aqui. Então, chega a enrolação, vamos pro unboxing e vamos ver se aqui veio tudo certo. Então, vamos lá, galera. Tô com ele aqui já em mãos. Pessoal, com relação à embalagem, tá? Ele veio aqui somente com esse plástico, tá? Não vejo aqui muitas proteções. Talvez lá dentro, não sei se tem algum plástico bolha, mas aparentemente, parece que não veio muitas proteções. Não, ultimamente os kits não estão vindo da maneira que eu gostaria que viessem na questão de proteção. Mas enfim, vamos abrir aqui, fazer um talinho e ver se pelo menos, né, veio tudo intacto aí. Lembrando sempre então, pessoal, de fazer um vídeo, tá? Gravando a abertura do seu kit, seja lá qual for a peça do Aliexpress. Outra coisa também, quem quiser saber, não fui taxado, tá? Como fui anteriormente numa placa mãe que eu comprei, que eu postei recentemente aqui no canal. Eu fui taxado em R$170,00. Nesse kit aqui, dessa vez, passou liso, não precisou pagar nenhuma taxa, tá? Eu sei que muita gente, às vezes, paga a taxa, mas eu, particularmente, muito pouco venho pagando taxa, tá, pessoal? Eu acho que isso é uma questão também de sorte aí, viu? Bom, então, pessoal, removendo aqui a plastiqueira, aqui nós temos a caixa dele, pessoal, ó. Tá, tem sempre alguns leves amassados, né? Não tem como. A placa mãe é da marca Maquiniste, tá? É a primeira vez que eu compro dessa marca, tá? Mas eu sei que é uma marca bem divulgada no Aliexpress, ela é bem vendida, bem conhecida aí. É a primeira vez que eu vou estar com uma Maquiniste na mão. Então, é uma caixa aqui, praticamente, meio que genérica, assim, muitas informações, somente o logo dela aqui em cima. Vamos ao que interessa aqui, pessoal. Vamos tirar aqui, vamos puxar aqui e ver como que veio a placa, o kit, né? Aqui tem esse papelãozinho, que seria uma proteçãozinha aí a mais. Aqui nós temos esta etiqueta, passando algumas informações com relação ao kit. Então, por exemplo, aqui a placa mãe E5 V302, o processador E5 2420 e as memórias DDR3 4GB ECC, que são memórias aí de servidores usadas e registradas, tá? Bom, aqui nós temos sempre aquele cabo SATA, que já é padrão de VIN, né? Vamos tirar aqui ela da caixa, o espelhinho também padrão, só que geralmente tem que vir mais nada aqui na caixa. Bom, aqui, pessoal, né? Como toda placa mãe, vem sempre esse plástico e por dentro aí nós vamos ter uma outra proteção de isoporzinho. Deixa eu tirar esse lacre aqui, lacre removido e pam, 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 pam. Vamos tirar aqui, vamos dar uma analisação agora, pessoal, vamos ver algumas coisas desta placa aqui. Bom, opa, isso aqui veio solto, aqui é o suporte, pessoal, né? Para que a gente possa fazer a instalação aí do seu CPU cooler. Então, o LGA, lembrando mais uma vez aí que é o LGA1356. A placa é bem compacta, tá? É o formato micro ATX, ó. Para vocês verem bem aqui o tamanho dela na minha mão. É uma placa relativamente pequena. Aqui nós temos o dissipador do chipset, que é um chipset da Intel, o HM70. Aqui nós temos dois módulos de memória, pessoal. Legal que essas memórias aqui, elas já vêm com dissipadorzinho aqui, ó. Elas são bem bonitinhas e elas têm aqui a frequência de 1.333 MHz. É uma placa bastante simples na sua construção, até porque, pessoal, pelo preço, né? A gente não pode exigir muita coisa aí. O setor de VRM dele aqui, ó, é bem básico, não tem nenhum tipo de dissipação. Então, temos aqui as fases, né? As bobinas. Temos aqui o conjunto de MOSFETs, deixa eu colocar mais perto aqui, os capacitores sólidos. Aqui na parte traseira, ela conta aí com seis portas USB 2.0. Então, ela não tem 3.0. Temos a interface de rede, a interface de áudio. Aqui nós temos o conector oito pinos aí para o processador. Mais uma fase aqui na parte superior. Algo bem interessante nessa placa também, pessoal, que você pode optar em colocar um NVME aqui, ó. Aqui nós temos uma entrada SSD M2, tá? Isso aqui é bem legal. É uma tecnologia que ela já é bem mais moderna, bem mais atual do que o próprio processador, né? Então, vocês veem que a placa nova, como eu disse, é uma placa nova. Porém, o processador e as memórias são usadas de servidores, extraídas aí de servidores, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de baixo dela, ó. Como vocês podem ver, aparentemente, é uma placa toda novinha, ó, a construção dela. Também não tem aí nada de avaria, pelo que eu estou percebendo aqui. Mas é claro que depois, no detalhe aí, olhando, a gente dá uma analisada melhor, tá? É uma placa mãe que não vem, claro. Nenhuma do AliExpress vem aqui com bateria, com pilha. Ela tem aqui um slot PCI-X16, que é para você conectar a sua placa de vídeo. Ela é 3.0 e nós temos também aqui um X1. Então, legal que as linhas de comunicação aqui do PCI-Express já é diretamente com o processador, assim também como o NVME. Com relação aqui, pessoal, às portas SATA, nós temos quatro portas, aparentemente aqui sendo duas portas SATA 3, essas azuis, e aqui as pretinhas SATA 2. Depois eu posso fazer a confirmação se realmente ela vai atingir o nível aí máximo do SATA 3, que seria 600 megabytes por segundo, e as pretinhas aí até 300 megabytes por segundo. Então, vou colocar logicamente um SSD para a gente poder fazer essa medição e ver até quanto que ela suporta. Ela não tem, pessoal, conectores aqui para você colocar USB 3.0, de repente, de um painel frontal de um gabinete. Então, você tem que optar em comprar, de repente, uma placa para você colocar no X1 que tenha saídas USB 3.0. Então, estou dando aqui uma geralzinha aqui nela para vocês darem uma olhada, tá? Aqui está o conector dela 24 pinos, que vai alimentar a placa, o CPU fan. Outra coisa, pessoal, que esqueci aí de falar do processador é que ele tem... O clock dele relativamente é baixo, tá? Ele tem 1.9 GHz na sua frequência base, porém, ele pode chegar até 2.4 GHz, tá? Quanto ao TDP, ele consome até, no máximo, 95 watts. E com relação à memória RAM aqui, pessoal, vou até remover uma também, né? Que é legal para a gente ver nas especificações dela como que está, se está tudo ok. Está meio durinha aqui de tirar. Mas aqui, vamos dar uma olhada. Não sei se vai focar muito bem aqui para vocês. Mas a minha memória, então, como eu disse, DDR3. Ela é da Micron aqui e foi retirada de um servidor HP. Tem uma outra etiqueta aqui, né? Que estava sendo usada em um servidor da marca HP. Ela tem ali CL9, tá? DDR3, como eu disse. E trabalha na frequência de 1.333 MHz. Basicamente é isso, galera. Não tem mais muito o que falar dela. É uma placa bastante barata, mas barata mesmo, tá? Que já vem com processador e 8 GB de memória. A gente sabe que 8 GB hoje, pessoal, até para rodar jogos, não seria mais o ideal, né? A gente já recomenda que coloque pelo menos 16 GB. Porém, pelo menos aqui, com dois pentes de 4, fica ativado aí o Dual Channel, que dá uma melhora, dá um melhor desempenho nos jogos do que se tivesse apenas um pente de 8 GB, tá? Lembrando que são memórias ECC. E por ser ECC, a gente pode sim também fazer alguns upgrades. Inclusive, galera, se vocês quiserem que depois eu faça um vídeo, tá? Deixem nos comentários de falar sobre upgrades desse kit, tá? Qual o processador que eu posso chegar? Quanto de memória que eu posso chegar? Qual seria a melhor placa de vídeo para esse kit? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre upgrade desse kit, tá? Vocês deixem nos comentários aí que logo mais eu gravo e mostro para vocês até quanto vocês podem subir ainda nessa placa, tá? Mesmo colocando um processador mais potente e mesmo ainda com esse setor de VRM sendo basicamente muito simples, mas ainda assim ele consegue, com certeza, a gente colocar um processador um pouco mais potente. Não que esse aqui não dê conta do recado para você jogar alguns jogos leves e principalmente para você que busca uma maquininha para fazer aí trabalhos diários e trabalhar com multitarefas, enfim, com certeza essa daqui seria uma ótima opção pelo custo-benefício dela. Como eu disse, bem barato mesmo e vale muito a pena, tá, galera? Então fiquem ligados no canal que logo, logo eu vou trazer aqui uma montagem de um computador completo novamente. está chegando outra vez algumas peças e aí eu vou montar mais esse kitzinho zion, kitzinho zion. E aí nós vamos fazer alguns testes aí também no canal. Outra coisa aqui pessoal também que eu vou aproveitar e já dar uma olhada aqui no vídeo, vou remover aqui o processador para a gente ver se está tudo ok com a pinagem dele aqui, né? Sempre bom dar uma olhadinha no soquete para ver se não tem nenhum problema, se não veio nada amassado e tudo mais, tá? Deixa eu remover aqui. Como eu estou gravando aqui fica meio complicado, mas ó, aparentemente aqui o processadorzinho está tudo ok com ele, tá? Lógico que tem aí algumas marcas de uso, mas assim pessoal, processador eu nunca tive problemas em trazer do Aliexpress. é a peça mais difícil de você encontrar algum tipo de problema, tá? Então aqui ó, é um processador relativamente pequeno, tá? Comparado aí com os outros íons aí da linha do LGA2011, né? Que são os bitelos, como eu mesmo tenho aqui o 2620V3, tá? Então vou deixar ele aqui de lado. Vamos dar uma olhadinha aqui também no soquete e ver se não tem nada errado aqui, ó. Ó, pessoal examinando aqui, tá? Eu estou olhando aqui pela lente aqui do meu celular, parece que está tudo ok, tá? Depois eu vou olhar de maneira mais minuciosa, pelo menos por hora eu não estou vendo nada de errado aqui, tá bom? Então tá aí pessoal, sempre façam essa verificação, sempre façam esse unboxing, porque caso dê algum problema você tem como recorrer a um reembolso e etc, tá? Vou deixar o link dela na descrição para quem quiser adquirir. que está valendo sim muito a pena pelo valor, pelo que ela pode te entregar aí na questão de jogos e também na questão de trabalho do dia a dia. Tá legal, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e vem para o nosso grupo do WhatsApp para fazer parte aqui da nossa família Dr. Control. Então vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!